Não é um universo, é um multiverso. Ou usando uma expressão do evangelho, na casa do meu pai, há muitas moradas. Quantas moradas são essas? Quantas formas de expressões de vida existem por aí? Será que a Terra é o único planetinha? E aí eu vou contar aquele caso, então, do OVNI. Isso, eu ia chegar nisso agora. Você leu minha mente hoje. Eu estou contando esse caso exatamente agora no terceiro livro. Eu dou direito ao ouvinte de duvidar disso que eu vou dizer, porque eu também duvidaria, mas eu ouvi disso, eu ouvi de Chico Xavier, no início dos anos 80. Estávamos na casa de Dona Cidália, em dezembro, eu me lembro a data, antes do Natal. Estávamos conversando, ninguém tocou nesse assunto. De repente, o Chico faz o seguinte comentário. Eu quero fazer um comentário com vocês, mas é a minha opinião. Não é Emmanuel que está falando por meio ao intermédio. Deixou claro. É a minha opinião. O que vocês acham daquela estrela acompanhar o nascimento de Jesus? Nós nos entreolhamos na casa, Dona Cidália, e ficamos em silêncio, porque eu não sabia o que dizer. A estrela d'Alva, a estrela de Belém, que foi acompanhando. Todo mundo silêncio, o Chico retoma. Para mim, era um objeto, um objeto, eu não sei se ele usou a expressão OVNI, objeto voador não identificado, que estava ali para fiscalizar o nascimento, para nós espíritas, o governador espiritual do nosso planeta, Jesus Cristo. Aquilo, para mim, foi um 81. Gente, o que é isso? Nunca tinha pensado nessa possibilidade. E não parou por aí. E digo mais, é a minha opinião, a opinião do Chico. Para mim, os três reis magos eram tripulantes daquela nave que se vestiram com as instrumentárias da época para acompanhar in loco, presencialmente, as condições que o Cristo nasceu em nosso planeta. Nós ficamos assim, exatamente como estamos aqui. Eu não sabia o que comentar. e saí pensativo naquela fala dele. Infelizmente, ele fez outros comentários que eu não anotei. Mas, logo depois, o sobrinho neto me liga, e fala assim, olha, o Chico pediu que você lesse, e eu vou recomendar o livro para quem está nos ouvindo e vendo, Operação Cavalo de Troia, do escritor espanhol, chamado JJ Benítez. São nove volumes hoje publicados pela editora Mercúrio, não sei se ainda é a editora Mercúrio, aqui no Brasil. Mas eu destaco o primeiro. Depois virou muito comercial. Mas a obra é... Entra no campo da ficção científica. Mas perfeita. E recomendo. Recomendação de Chico Xavier para mim e a minha recomendação, além do filme do Elvis, que vale a pena, já vi três vezes. E devo ver mais algumas vezes, tá? Eu recebi aqui no BORA, um pessoal da revista OVNI, e eles saíram, enfim. Igual nós estamos aqui há uma hora falando, dentre das coisas que a gente falou, que não... Vou estar chutando, tá? Porque eu não lembro, mas de cem OVNIs que já foram registrados pela NASA, um, ou não tem nem um por cento, até ele... Ah, tem registro dela saindo do espaço federal. Não tem um registro dessas naves indo para o espaço, voltando. Ela entrando na nossa órbita. Aí eles falam, uai. Ela está indo para onde, voltando de onde. E aí